Infelizmente neste domingo pessoal acabamos de perder a querida atriz que fez grande sucesso, a notícia acaba de ser confirmada, essa e outras notícias daqui a pouco. Mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora as notícias de hoje. Faleceu pessoal no último sábado dia 23 de setembro aos 83 anos de idade Carmosina Silva, mais conhecida pessoal como pelos familiares de Carminha e amigos mais próximos. A veterana trabalhou por muito tempo na companhia de Roberto Carlos, contexto que o rei da música brasileira nutri, né gente, e do enorme carinho pela companheira ao longo de sua vida. Nos últimos anos pessoal, nos últimos tempos ela vinha tratando paliativamente um quadro de mal de Alzheimer, isto mesmo. O falecimento de Carminha foi noticiado à imprensa pela assessoria de Roberto Carlos. De acordo com a nota pessoal, Carmosina Silva perdeu a sua vida dentro de casa, situado na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. O velório, por sua vez, acontece neste domingo dia 24 hoje, em cerimônia restrita aos familiares e amigos mais próximos. A parceria entre Carminha e Roberto Carlos foi duradoura. Fiel e juntos, o pessoal trabalharam por mais de 40 anos. E então pessoal, durante longo tempo, até que a secretária precisou se afastar dos compromissos profissionais a uma década em decorrência das complicações provocadas pelo mal de Alzheimer. Relatos de pessoas próximas indicam que Carmosina Silva, em virtude da doença degenerativa, vinha apresentando problemas para reconhecer até mesmo os familiares. De acordo com o portal Metrópolis, o amor de Roberto Carlos por Caminha é tão grande que nos últimos tempos o cantor teria cedido um dos apartamentos do prédio que mora na cidade do Rio de Janeiro para facilitar o tratamento da ex-secretária. E com a logística facilitada, os familiares conseguiram montar um sistema de home care permitindo que ela recebesse todos os cuidados médicos sem ter que sair de dentro de sua residência. Muito triste, né? Uma triste pera, gente, para Roberto Carlos. A secretária e a ex-secretária dele infelizmente venham a falecer. Marido, pessoal de Valesca, diz que foi barrado pela família de ir ao enterro do irmão Desmente. Para quem não sabe, pessoal, Wesley Oliveira, irmão de Valesca, compartilhou, gente, que assumiu o pagamento da despesa do funeral, que totalizaram cerca de R$ 20 mil, uma vez que o marido da ex-jogadora Ricardo Alexandre Mendes não contribuiu financeiramente para resolver as pendências. Essa revelação é exposta após Ricardo dizer que proibido de ir na cerimônia de despedir da esposa, pessoal. Para quem não sabe, né, gente, essa querida atleta do Brasil infelizmente venha a falecer. Aos 43 anos, após cair do 17º andar, então, do seu apartamento em São Paulo. Isto mesmo, gente, e agora, né, pessoal, segundo informações, a ex-jogadora de vôlei, Valesca Oliveira, que faleceu, infelizmente, o marido dela, a pessoa, diz que foi barrado pela família de ir no próprio enterro. Aí, pessoal, de sua esposa, pessoal, isto mesmo. Então, o irmão, né, gente, dela aí desmente. Pediram para ele não ir, disse ele. E é isso aí, gente, assim surgirem mais informações a respeito disso. Eu trago para vocês aqui em nosso canal. E vamos agora, gente, a outra notícia urgente que acaba de chegar. Infelizmente, pessoal, acabamos de perder uma querida atriz que vai deixar muita saudade, pessoal, nos corações dos fãs. Isto mesmo, faleceu aos 76 anos de idade, no Rio de Janeiro, pessoal, a morte da autora Maria Carmen Barbosa. A notícia foi anunciada por Miguel Falabella, grande amigo da escritora. Nas redes sociais, ao longo da carreira, a carioca assumiu obras como novelas Salsa e Merengue, A Lua Me Disse, as novelas Lua Cheia de Amor e Olho a Olho, e entre outros trabalhos. Também contaram com a escritora no time de criação, o seriado Sandy Júnior, lançado em 1999. Esta é entre as principais obras de Maria Carmen. A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé Polessa. E recebo a notícia da passagem de Maria Carmen Barbosa, minha parceira e amiga por anos. Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros. Viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos. Foi uma amizade daqueles que ficam gravadas nas estrelas. Eu poderia passar nas estrelas, passar também alguns anos, Passar alguns dias contando histórias sobre nós dois. E na verdade, deixei de contá-las porque Maria Carmen já tinha nos deixado alguns anos, Quando resolveu que dava viver o chão já por vivido e saiu do ar com muita rapidez, Desligando-se do mundo. Agora veio a morte física e o dia fervilha de lembranças. Amiga querida, parceira de tantas aventuras. Descanse, você merece. Escreveu, gente, o ator e autor Miguel Falabella. A autora havia sido diagnosticada, para quem não sabe, gente, de Alzheimer. O recente trabalho de Maria Carmen foi a série Os Ausentes. Primeira série brasileira da HBO Max, que escreveu ao lado do roteirista Thiago Luciano. Lançada em 2021, depois de cinco anos da idealização de projeto, A trama tinha os atores como Aaron Cordeiro e Maria Flor como protagonistas. Muito triste, né, pessoal? Infelizmente, mais uma triste perda aí, pessoal, no cenário artístico brasileiro. E vamos agora, gente, à notícia urgente envolvendo a atriz Marieta Severo. Notícia que pega todo de surpresa, gente, principalmente os fãs que gostam muito da querida atriz brasileira Marieta Severo. Gente, isto mesmo, artista que ficou bastante conhecida aí, né, pessoal, pelos seus personagens marcantes em várias novelas na Rede Globo. Então, pessoal, segundo informações do site AriaVip, a atriz Marieta Severo, que está com 76 anos de idade, abriu o jogo ao falar pela primeira vez sobre um recente desafio que enfrentou em sua saúde. A artista recebeu um diagnóstico de câncer, razão pela qual teve que passar por cirurgias como parte do tratamento. Nas operações, os médicos precisaram retirar o útero e ovário para o controle da enfermidade, gente. As revelações foram feitas por meio por Marieta Severo em uma entrevista ao jornal O Globo. A oportunidade, né, gente, aí em que confessou que faltava sobre o seu diagnóstico, não falava, na verdade, né, pessoal, sobre o seu diagnóstico de câncer endométrico de forma pública pela primeira vez. Segundo ela, a gente, ela descoberta, né, gente, se a doença acontece nos estágios iniciais da doença, permitindo a ela uma elevada chance do êxito nos tratamentos. Ainda assim, os médicos não encontraram outra saída que não fosse a operação para retirada do útero e do ovário. Também, em decorrência do diagnóstico precoce, Marieta Severo explicou que sequer foi necessária a realização da quimioterapia, reforçando a importância dos acompanhamentos médicos regulares para que eventuais problemas de saúde sejam descobertos em seus estágios iniciais, aumentando, assim, as chances de cura. Ela relatou, pessoal dizendo assim, abre aspas, Nunca falei sobre isso antes, mas sim, tive câncer de endométrico, endométrico, precisei tirar o útero e os ovários, descobri bem no início, nem precisei fazer quimioterapia, relatou a atriz. Por conta, pessoal, do tratamento do câncer, gente, a atriz foi convidada pelo grupo brasileiro de tumores ginecológicos para estrelar aí na gente a campanha do setembro em flor na função de madrinha. Segundo ela, o intuito é dar voz a temas relacionados às saúdes, lamentando o fato de, segundo ela, o Brasil viver tempos negocionistas, incluindo a redução dos indícios de vacinação também. E é isso aí, gente, assim que surgirem mais informações, a saúde, pessoal da Marieta Severa, a querida atriz brasileira, eu trago para vocês aqui em nosso canal. Fico por aqui, beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.